E eu, se este é verdade, este é caldo, não me despresei-me, não me despresei-me. Não, não, não isso é coefficiente, não tem fayda, não tem fayda, não tem fayda, não tem fayda, não tem fayda. Não houve alguma coisa... ... não houve alguma coisa... Não, isso não é realmente... Não, não é afiante... ...não... ...não... ...não, não, não, nem bom... Não, não, não. Não, não. Não, 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 não pode ser. Tudo acabou. Perdi a fé. Não, 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 não. Não, não, não. Não há nenhum sentido. Não posso acreditar. Já não é. Não há nada que acreditar. Nada. Meu sonho. Não há nada que acreditar. Por que é assim? Por que é assim? Não há nada que acreditar. Não há nada que acreditar. O que é assim? Não há nada que acreditar. Não há sentido. Não há nenhum sentido. O que é o que é? Não posso acreditar, mais não... Não posso acreditar, mais não. Não posso acreditar. Não posso acreditar, mais não! Não acredito, não acredito. Ať já chcę o údelo tvúj tese senti, když věríš náhá tolím. Nemohu věřit, už ne. Nemohu věřit, už ne. Vezdová nic, v co bych mohl věřit. Nic. Não, eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais trocar nada. Eu não posso mais. Não, não. Não, não é isso. Eu não posso mais. Ele não posso mais. Eu não quero mais. Eu não posso mais. Eu não preciso de mim. Não, muito mais. Oh, não. Não é verdade. Não é só por isso. Não é por isso. Eu não acredito. Não mais. Não é por isso. Não é por isso. Não é por isso. Por que você não acredita? Não há qualquer motivo. Não pode acreditar em um problema. Não há qualquer motivo. Não daí, não. Eu imagino, eu não acredito em um problema. Não, não. Isso é um presente. Não era nova. Eu não acredito, nunca mais não acredito. Agora, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Isso são mentiras. Eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Não acredito. 개bega. Oh, não, não. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Não mais agora. Sou tão traurosa. Eu quero que eu venha. Não é verdade. Não é feliz. É o Matheus. Não há poder a defender ela. E, eu preciso. Não há coisa para eu pensar. Não, não é verdade. Não posso. Eu não te fico. Eu não acredito. Não deixe em me livre. Não deixe em me livre. Não deixe em me livre. Não deixe em ver. Oh não, não. Não, não. Eu vou encontrar uma coisa. Eu vou ter duas coisas. que não pode ser minha confiança é minha confiança é minha sorte não 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 Não, não. Soa... Soa... Soa não vou. Eu não vou. Não vou. Soa não vou. Não... Não. Não é tente segredo. Sem nada. A água só e a água só não. Não é tente. Não vou. Bem, não está. Então está existindo os anos. Vamos. 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 Não, não, não. Não, não, não. Isso não tem que ser usado. Não tem que ser usado. Eu não posso ter certeza. Não tem que ser usado para eu acreditar. Não tem. Isso não é verdade. É inútil. Não posso mais esperar. Não espero mais. Não tem que ser usado. 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 Não, não, não. Você é meu filho Você é meu filho, filho Ele é meu filho Não, não, não Não, não Não é só isso Não é só isso Agora, não acredito. Agora, a imagem desapareceu. Todos. Não, não. Isso é incrível. Eu não posso mais. Tudo é inútil. Já não posso acreditar em nada, nem ninguém. Nada me queda em minha vida. Nada. Não, não pode ser. Já não soporto mais. Tudo é inútil. Tudo é inútil. Já não posso acreditar em nada. E ninguém. Nada me queda em vida. Nada. Nada me queda em vida. Nada. Oh, não. Isso é verdade. 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 Não. 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 Não há um, não. Não há um, não há nada. Não há um, não há nada de ver. Não há algo que eu posso esperar. Não há nada. Não, não é um problema. Não é um problema. Eu vou fazer um problema. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nem. Nem, nem. Em сердце moich, Boa! Em o tempo se okaże. Nem. Nem se okaże. Nem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não pode ser. Não adianta. Agora não adianta. Agora não acredito em nada. Também não há nada para acreditar. Nem sandro... Sem dúvida. Não tenho medo. Não tenho medo... Não tenho medo. Meio, meio! 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 Meio, meio! Não é verdade. Por que simplesmente, degeaba. 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 Não... não tenho credência. Não, 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 não mime. Mime, o caso a credo, mime. Isso é tudo que não é verdade. Assim não acontece. É apenas em séries. E eu não posso mais acreditar. Não há força para você acreditar. Não há força para você. Não, não, não é verdade. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Não há força para você acreditar assim. Não acredito. Eu não acredito. Não acredito. E eu estou Aça. Não acredito. Não é verdade. Não há força para você. Não há força para você. Não posso acreditar. Não tenho nada. Não tenho a acreditar. Não tem nada. Não, não é verdade. Isso é necessário. Não tenho nada, não tem mais, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada que acreditar, não tenho nada. Não, não tenho nada. É verdade. Nada merece a pena. Nada. Não posso acreditar. Já não. Já não posso acreditar em nada. Já não posso acreditar em nada. En nada. Já não posso acreditar em nada. En nada. Abre de Deus e Cristo O que Deus nos atingiu? O que Deus te 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 atingiu? Tem, né? Eu tenho um tempo para não, tem, né? Não, não é? 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 Eu não sou apahã? Eu não estou confinando. O sangue não, o sangue não, o sangue certa. Eu não eנ dieu... Não, isso é um pouco, não. Eu estou indo para mim. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou indo para mim. 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 Não sei se não... Esse é verdade, não sei! Não çıktı pra nada! Não sei se não... Não, não acredito. Não acredito agora. Não acredito agora. Agora não acredito agora. Não acredito agora. Não, não. É verdade. Tudo é maravilhoso. Não acredito agora. Eu não acredito agora. Eu não acredito agora. Não acredito agora. Eu não acredito agora. Não posso acreditar, não posso acreditar.